Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui eu falo seu amigo Guilherme Osa, hoje eu vou te dar pra vocês mais um vídeo do game Luigi's Mansion Dark Moon Jogo aí, exclusivo para Nintendo 3DS Vamos pressionar o A aqui então Vamos carregar nossa File 2, estávamos com 5 horas e 40 minutos de jogo E nos aproximávamos da fase C2, C3 Let's go! Para onde Luigi? Vamos para Dark Moon Quest, Old Clockworks E para a fase C3, Roundhouse Brown Adivinha Luigi? O Parascópio conseguiu encontrar aquele Poltergeist que levou os braços do relógio, os ponteiros Esse sinal é diferente de qualquer outro fantasma, eu suspeito que nós podemos estar lidando com um Poltergeist antigo Muito excitante, capturar um fantasma ancestral seria muito bom para minha pesquisa Tudo certo então, ele parece ter se estabelecido na Roundhouse Tenha cuidado Luigi Os fantasmas tendem a ganhar mais poder com o tempo E esse Poltergeist parece ser muito antigo Eu acho que nós podemos dizer Que ele tem muito tempo em suas mãos Que piada ruim velho, ele fez piada com o ponteiro de relógio Ah, entendeu? Tempo nas suas mãos Porque ele tem os ponteiros Hein? Hein? Ahem Ahem Ele não falou mais nada e já me mandou né Mentiroso Salafrário Mentiroso Seu otário Calado Capturar esse fantasma antigo então Cadê o chapéu dele? Hã? Nani? Ufa É tipo de estimação né cara Não dá para ficar sem Encontre o Poltergeist na casa Oh, que legal Um elevadorzinho Se eu puder atingir ali Acho que vai explodir e liberar a passagem Muito bem, Flipper Opa O que foi isso? Abre de sésamo Abre a porta Fecha a porta Ué? Tem alguém dormindo ali? Lol Reverei uma passagem Vamos ativar Será que dá para fazer alguma coisa com isso aqui? Girando o lado do posto Não E na cama a gente pode puxar? Os lençóis pelo menos Deixa eu ver É, tem alguém definitivamente deitado ali Apareça! Eu tenho que fazer esse despertador tocar A questão é como Será que o relógio? Ah, ele muda o tempo Tem que chegar até as 9 horas Beleza Ai, passamos Pronto Acorda, palhaço Ai, meu Deus Peguei Haha, se ferra aí Muito boa essa mecânica, cara De passar o tempo Limpamos a área E aqui nós temos mais uma gema Nosso amor é diamante Nosso amor é ouro Aqui temos nada Dentro do armário Achei que ia ter dinheiro Pelo menos, né? Não, vamos parar de estragar o laboratório do cara Vamos sair Esse é o quarto que tivemos que chegar na Roundhouse Vingardio Leviosa Cara, é bruxo mesmo Vamos atender a ligação do EGAD Mochi, mochi Aí você está, Luigi Mas você vai precisar chegar até o outro lado da sala Para pegar ele Ah, você pode usar os raios para passar Use o cycle pad para pular De raio para raio? Se você não tiver medo de altura, jovem Como assim? Para mim, beam é raio Sempre Ah, eu acho que eu tenho que pular de haste para haste Deve ser isso que ele tentou dizer Vamos tentar então E eu vou equilibrando aqui Movimentando O meu console Calma, Luigi Não Uh, passamos pela primeira sessão Vamos pegar a aranha aqui Pegar todas essas porcarias dessas sujeiras E acabar com elas A porta dentro é aberta ali Fechou Tá bom, então Não vou embora, tá? Cara, que fantasma mais chato Mi, 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 mi Parece hater, tá ligado? Ele fala um monte de coisa E tu só ouve Mi, 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 mi Morri Ai, meu Deus Uh, ainda que volta daqui Calma Direitinho Sem morrer Pronto Pulamos para o outro Quase lá, Luigi Muito corajoso, cara Muito bom Tá, e agora? Isso é agora que eu fiquei perdido, né? Ah, não Tem uma passagem pra cá E aqui dentro? Uma estrela? Ah, uma gema Acho que era por lá mesmo Por aquela porta Que eu achei que não era pra ir Bom, melhor O pior dos casos A gente pegou uma gema, né? Uh, tira a zaga Calma Tudo vai dar certo Abre-te sésamo Aleluia Chegou daquele som desgraçado Daquele fantasma Wait What? Um bull E ele tem um quadro de chave ali Você acha a boss, né? Vou te pegar Essa é a galera do avião Nossa Quantas portas Beleza Sério mesmo Pô, pelo menos o dinheiro eu pego Vamos tentar entrar em uma dessas salas Pra desligar a esteira Finishing room Sala de finalização Que isso? Tem fantasmas aqui Aí, fogo Pegar dinheiro Não, não achei os fantasmas, velho Ah, tá ali Peguei Panacão Não adianta me pegar Ah, o fantasma escapou Que vadio Mentiroso Peguei Ele é um fantasma É dele, Fenton Peguei um Falta o outro agora Vamos tirar a máscara De solda, tira É, se acha fodão, né? Babaca Eles sempre cometem erros, velho É impressionante Ah, eu peguei a máscara Eu nem vi Vem aqui Agora você já era Ah, escapou Apareça Satanás Peguei Pronto Tá aí Essa sala era inútil Então É isso mesmo? Vê se isso aqui não é nada Não, não funciona Uma mesa de marcenaria E pra cá Dá pra observar Na outra sala A gente tem um medidor hidráulico Dois medidores hidráulicos E um negócio de água E tem alguém ativando Lá do outro lado, velho Isso não é bom Vamos sair daqui E agora Vai, 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 vai Por que que aqui tá trancado? Porque a minha vida É uma prostituição Bom, vamos voltar Pra outra sala Eu tenho que arranjar Um meio de descer, velho Porque ali era a sala Onde eu tava E eu não consigo ver Nada de anormal nela, velho Tirando as notas De dinheiro em cima da estante Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que a Sofia vai casar? Tentar voltar aqui Calma Não precisa cair Não Eu me sinto Atom behavior One Lara Croft Tô procurando passagens secretas Aqui, mas eu não vejo nenhuma E realmente É nessa sala Só que eu tenho que descer, velho Só que descer Me quebrando Não vale, né? Eu teria que mexer Naqueles medidores Mas a esteira Tá me danificando Todo Só se tiver um dispositivo Que eu não vi Que desliga a esteira Aí é justo Tentar entrar de novo Que frio, né? Vai, Luigi Mais rápido Parece que velocidade Não significa nada Aqui nessa esteira Não rola Como aqui tá trancado A única esperança É essa sala mesmo, velho Tem que ter algum detalhezinho Que eu não vi Aqui dentro Não Puxa a teia de aranha Vamos tentar usar o invisível aqui Ah, tem outra porta aqui, né? Guipanaca Que burro Ah, voltar eu posso Só não posso prosseguir Pelo menos agora eu entro em outra sala Salão dos containers Vamos puxar esse negócio E ativar a máquina Ah, veio dois explosivos E passou a porta Ai, meu Deus Não, vai embora 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 Ah, beleza É porque um já não é suficiente Pra me atacar, né? Tem que ser dois Porque a minha vida É uma prostituição De fantasmas Fantasmas prostitutos Ha Peguei Ufa, cara Meu Deus Tem câncer Esses fantasmas desgraçados Que ficam me dando sustos Se eu ativar isso aqui Explodam Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Fiz caca, que legal Puxar mais E se eu puxar muito mais? Consigo mais? Haha Acho que agora vai Muito bem, Flipper E dentro da caixa nós temos Dinheiro Money, 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 money Money Agora acho que eu preciso destruir isso aqui, né? Pronto, destrua e vai descer Explodão, pois quero lhe usar Boa Agora a gente abriu A gente não pode prosseguir ainda, mas a gente pode voltar Pra esta sala aqui, no caso Nossa, tá toda esfumaçada Vamos desligar isso aqui Não, não adianta Desliga E desliga Ih, tá faltando um negócio aqui pra desligar Tá, e se eu abrir isso aqui? Não funciona Será que esconderam? Esconderam Haha Te peguei, hein, Bu? Ai, se eu te pego, hein? Safadão Agora desliga Não pode me impedir Não era pra ter parado Basicamente era, né? Eu desliguei tudo Vamos ver se não tem mais nada secreto aqui Olá Não sei o que que essas tábuas estão se mexendo Elas são bem suspeitas Ah, parou Perfeito Agora não é espaço Ah, seus troços Vocês querem me atacar em dois, né? Beleza, eu pego um de cada vez Não tem problema Vocês não tem trabalho em equipe Seus palhaços Volta aqui Peguei Haha, pela parede Ele é um fantasma É Danny Phantom Oi, Bu 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 Dúnculos Estou aqui Meu nome Não faz sentido Exatamente Que bom que tu percebe, cara Que teu nome não faz sentido De moral Já é o primeiro passo Pra deixar de ser palhaço Aí vamos pra recarregar E vamos te pegar Três batidas na língua Lembram-se, não é? Um Um Dois Feijão com arroz Três Quatro Feijão no prato Cinco Seis Bolinho inglês Sete Oito Feijão com biscoito Que nojo Meu Deus Feijão com biscoito Esse aqui tem herpes Tem mesmo Apareça Haha Te peguei Ele fica patifando por aí, né, velho? Ele pede pra se ferrar Agora é só mais um E você já era Ha Já era em duas Sou muito fera Vem se Ha Agora a gente pode chegar Até o final disso Pra pegar a maldita chave Opa Vamos ativar isso aqui? Quero saber pra que que serve Que isso? Uma bomba Aham Ativar Ah, bomba de dinheiro Muito bom Ah, agora parou de funcionar essa porcaria Amém Puxa esse pano E agora nós temos três engrenagens Uou, 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 uou Que susto, cara A maldita chave E pra voltar Ah, dá pra subir por aqui mesmo He hei Agora eu posso abrir ali A porta que dá pras escadarias Com sorte Derrotaríamos ele Antes do anoitecer Gui, já tá de noite Calado Fique na sua Isso, bota e gira Como a gente treinou, cara Sem medo Sem medo Pronto Agora a gente tem acesso às escadas Agora a parada ficou séria, velho Se ele é forte ou não A gente vai descobrir agora Eu quero chegar logo Vamos Vamos que eu quero chegar logo Uh Uh Harry Potter ali, ó Ha 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 Tá, isso foi meio inútil, não foi? Ai, ai, ai Encontra o Poltergeist Peguei Tu não é tão forte assim, velho Só me ataca com livros Isso não é novidade Eu já vi fantasmas de jardim Que davam mais medo que tu Como é que é? Isso mesmo que você ouviu Cabeçudo Esse sim é cabeçudo Não, não Girando e rodando Girando e rodando Ai, bomba nas minhas costas Me tirou 20 Ele é perigoso sim, cara Mas tu só faz isso Tu é previsível demais, cara Volta aqui Aí, tá no tijolo Aparece Não, 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 não Sem ataque do Mimimimi Peguei Ai, droga Ele se defendeu com o tijolo Mas é um safado Peguei Ha Eu sou de menor E você não pode me bater Tá Pelo menos ele já perdeu Grande parte da vida dele Peguei O Rosinha Ontem fui à festa Na casa do Bolinha E era muito louco Tinha tequila liberada Que isso Girando e rodando Girando e escapando dos explosivos Roda, roda, roda Rodou É só não parar de se mexer Não, não Já é o quarto, cara Ele vai tacar 5 dessa vez Errou tudo Seu palhaço Beleza Como se não fosse Difícil o suficiente Lidar com ele, né Cadê? 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 Cadê o fantasma? Peguei Ha Me chupa Acho que mais um fantasma Para a gente terminar a missão Volte Peguei I did it Agora vamos pegar o negócio Puxa Desce a ponte E pega o ponteiro Encontrei o primeiro ponteiro do relógio Falta mais um E gado ligando Alô, quem é? Muito bem, Luigi Eu sabia que você conseguiria Você recuperou O ponteiro do relógio Você capturou O poltergeist antigo Vamos voltar para cá Eu não quero que aquele poltergeist escape Do poltergeist 5000 Segundo minuto I did it Very good Yeah Mission complete Clear time 16 minutos 13 fantasmas capturados 55 de vida perdida 640 tesouros Rank 2 E capturei o Boo Foi uma ótima missão Continue Opa Sem me dar medo, mano Mentira Mentiroso Como é que é? Quem é que me chamou de mentiroso aí? Sou eu, a voz do além Hã? Tem gente que usa crack, velho Não é possível Charuto Usou crack? Meu Deus Piada velha Cheguemos Choto, choto Choto, páreo Muito bem, meu garoto Muito bem Aquela telecinese Daquele poltergeist Não foi páreo para o poltergeist 5000 Ah, e você e sua tremenda força e coragem também, é claro Vamos lá Vamos analisar o fantasminha novo Baú 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 Da felicidade Maior furada do mundo esse carnê do baú É um lixo Agora uma nova gema coletada Duas, né, na verdade E o novo fantasma Um 41 de peso E um novo Bull coletado 640 de tesouro Falta menos de mil Para o próximo upgrade Bom Vamos dar uma olhada nesse ponteiro do relógio Aqui está Ah Só é a mão dos minutos Cadê a mão das horas? Bom Um ponteiro é melhor do que nenhum Eu acho Mas onde poderia estar o outro? Hum Eu vou tentar Encontrar um plano Para recuperar O braço perdido Enquanto isso Por que você não vai se lavar? O cheiro De gosma Fantasmagórica Vindo de você Está me Fazendo ficar um pouco Tonto E finalizamos o C3 Com um Bull E abrimos o C4 Esse é explosivo Bom pessoal O mais que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Luigi's Mansion Darkmoon O jogo é exclusivo Para a Nintendo 3DS Se você curtiu o vídeo Deixa um like Adicione os favoritos Se você não gostou do canal Curtiu o quanto não Mintendista Se inscreva Muito obrigado Por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui E aí E aí